A História de Bloodborne, Entendendo o Mundo Bloodborne tem uma história fantástica, rica em detalhes e com muitos mistérios também. Para começarmos a entender o todo, precisamos primeiro conhecer a cidade de Yarnan, os Caçadores e a Igreja da Cura. Começaremos pela cidade. Yarnan é uma cidade com o estilo gótico, controlada pela Igreja da Cura, que recebeu esse nome por trabalhar com infusões de sangue para curar as pessoas, de forma milagrosa. A cura pelo sangue pode reparar facilmente ferimentos e doenças. E graças a isso, toda a cultura de Yarnan se concentrou no sangue, até chegar em um ponto em que as bebidas de sangue passaram a ser mais consumidas que as bebidas alcoólicas. A população da cidade é comumente vista como loucos degenerados pelo resto do mundo. E por causa disso, seus cidadãos são extremamente desconfiados com estrangeiros. Mas de onde vem esse sangue milagroso? Para responder isso, precisamos conhecer melhor a Igreja da Cura. Ela foi fundada por um professor renomado da faculdade de Birgenworth, pois eles haviam encontrado um velho labirinto, contendo informações sobre algo que eles chamaram de A Verdade. Estudos muito antigos falando de seres de extrema inteligência e menções ao sangue antigo. Então, dentro deste labirinto, que estava mais para uma tumba, liderados pelo Mestre Lawrence, o principal fundador da igreja, começaram a pesquisar sobre este sangue nos cadáveres que ali estavam. E eram muitos. Mestre Villain, professor de Lawrence, temia o uso do sangue, pedia que os esforços fossem para a pesquisa sobre a chamada verdade. Mas Lawrence, vendo os milagres do sangue, ignorou seu mentor, coisa na qual se arrependeu, não muito tempo depois. Pois descobriu que quando o sangue antigo era misturado com o sangue humano dentro do corpo da pessoa, ela perdia o controle e virava, na maioria das vezes, uma besta, uma fera. Mais comumente, um lobisomem. Mas havia outras transformações. Ela acontecia de maneira lenta e gradual, começando com o crescimento de pelos e terminando na perda total da mente, se tornando uma fera sedenta por sangue. Para resolver este problema, a igreja criou os Caçadores, um grupo de guerreiros que se dedicavam em proteger Yarnan contra as feras. Na noite da caçada, a noite de lua cheia, onde as transformações são mais intensas, muitos dos caçadores vêm de fora de Yarnan. Normalmente são pessoas doentes procurando uma cura, e o único jeito de receber isso é se tornando um caçador. Sim, os caçadores também usam o sangue para se curar, o que inevitavelmente os transformam em feras, assim tendo que ser criado um pequeno grupo especial, os caçadores de caçadores, que não usam o sangue. Até onde a ganância e a vontade de viver para sempre pode levar uma pessoa? Esse questionamento ainda é muito feito dentro de Yarnan, pois mesmo sabendo das consequências, as pessoas continuam usando o sangue antigo. Explicado o básico de como o mundo de Bloodborne funciona, nos próximos vídeos se aprofundaremos em diversos temas, cada um com um vídeo especial. Se gostou, compartilhe com os amigos e deixe o like. Até a próxima.